Fala galera, como é que vocês estão? Vocês estão suave? Galera, o seguinte, no vídeo de hoje é mais um vídeo relacionado à exploração. Mas galera, o seguinte, deixa eu explicar pra vocês todo o proceder do rolê pra vocês entenderem. Esse vídeo que vocês vão seguir é o vídeo relacionado à câmera noturna. Na verdade não é relacionado, é o vídeo da câmera noturna. Mas, eu queria propor algo diferente pra vocês que eu vou explicar o motivo disso. Bom, os vídeos de câmera noturna, como vocês estão habituados a assistir, eu faço os vídeos reagindo junto com vocês. Mas como vocês sabem, quem acompanha eu nas redes sociais, sabe que eu não estou na minha residência, não estou no meu estado e não estou nada perto da minha casa. E isso seria impossível de eu estar fazendo esse react pra vocês, porque esse vídeo foi gravado dias antes da minha viagem e não deu tempo de eu fazer esse react. Então, eu vou propor pra vocês o seguinte, seria uma nova versão de react, que não é react, mas sim apresentando a câmera noturna pra vocês, que vocês vão estar analisando. Deixa eu explicar melhor. A Mazinha vai selecionar alguns trechos desse vídeo, aonde ela vai encontrar algumas partes que podem ser interessantes pra vocês. A Mazinha. E vocês vão estar analisando esse vídeo e deixando nos comentários. Então, vocês não vão estar vendo meu rosto, somente o que foi gravado e o que foi registrado nessa câmera noturna. Deu pra entender? Eu acho que sim. É isso. A Mazinha vai selecionar alguns trechos pra vocês, vocês vão estar analisando e eu vou estar acompanhando nos comentários aí o que vocês vão estar comentando. Demorou? Então é isso, pessoal. Se acaso você gostar desse tipo de formato, vocês comentem também que vai ser muito importante. Mas eu peço desculpas pra vocês que realmente eu não vou conseguir fazer esse react junto com vocês. Por conta que eu não estou no meu PC e não estou com tudo certinho pra produzir um vídeo bacana pra vocês. Mas a Mazinha vai dar um jeito de produzir esse vídeo pra vocês. Demorou, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se você gostar, se você achar bacana esse tipo de formato, comenta aqui também. E caso você tenha achado alguma coisa interessante durante o vídeo, comenta aqui também. E é isso, pessoal. Tamo junto. É nóis. Foi. Bom, pessoal. Aqui quem fala é a Mazinha. E vamos pra esse react. Bom, como vocês viram aí, o Luan não vai estar conseguindo reagir com a gente. Mas não se preocupem que eu vou botar todo o vídeo aqui pra gente reagir junto. Beleza? Bom, primeiramente, a câmera noturna gravou 5 horas, 20 minutos e 46 segundos. Pra ser mais exata, eu tô mostrando um print aí na tela pra vocês. E nosso primeiro passo vai ser analisar todos os picos de áudio. Eu vou estar deixando o vídeo da câmera noturna e eu aumentei um pouco o áudio pra que vocês ouçam melhor o barulho. E deixem aí nos comentários o que vocês acham que pode ser isso. Fih. Ô, vira o ângulo dela no poupé. Pra lá, né? Ô, mano, tá um ângulo... Mano, muito bom. Papo reto. Ah, é isso, mano. Vamos embora. Pô, e pareceu um barulho de batidão lá na árvore, né? Batida oca, na árvore, tá? Eu escutei tipo um latido, por isso que eu falei, os cachorros estão aqui. Não, eu escutei um batido como se fosse na árvore, sabe? Uma batida na árvore. Bom, vamos lá, pelo tamanho da pengara que a gente viu. Bom, galera, é isso, ó. Vamos ficar mostrando a câmerazinha. Bate na cintura do que tá pra vir. Você tá maluco. Ó, a câmera tá meio que virada pra lá. Sentindo o contrário da onde a gente vai ver, a gente vai ver de lá. E é isso. Bora, bora. Aí, vambora, vambora. Eu tenho um bate que vai evitar, depois vai ser mais linda a segunda. Ah, não. Ali não, aprendeu. Bom, vamos ouvir de novo pra ver se a gente identifica que barulho é esse. E aí, eu ensina oi. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, nosso segundo passo vai ser analisar as imagens. Eu vou estar deixando a imagem do vídeo inteiro em timelapse e eu vou pausar em alguns momentos que eu detectei algum movimento diferente. E aí vocês analisam junto comigo. Se ficar melhor para vocês visualizarem, vocês podem alterar a velocidade de reprodução do vídeo, como eu estou mostrando aí na tela. E aí vocês veem mais lentamente a parte que eu deixei em timelapse. Belezinha? Beleza? Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.